Música Boa noite pessoal, me despedindo aqui da árvore de natal toda linda, acesinha, já estou sentindo até saudade Vamos começar a desmontar ela, meu galego, meu ajudante preferido E aí pessoal, mãos a obra agora, hein? Música Música Gente, olha que laço mais lindo Licença galera, olha que laço mais bonito É muito lindo, gente, pensa E pessoalmente é mais ainda, ó Fofo, né? Música Música Esse também, gente, ele é bem delicado Ele não tem tanto brilho, glitter que nem o outro, mas ele é fofo também Ele tem um pouquinho de brilho, mas é mais sutil do que o outro, sabe? Nossa, como é lindo, vermelho é lindo, né minha gente? Fala sério Nunca enjoei a cor vermelho Posso ser que um dia eu chegue aqui pra vocês e diga Ah, enjoei do vermelho, mas é difícil A pessoa ama Música Pronto, lacinhos já guardados Música As bolas, minha gente, e as coisas assim Vai mais fácil de tirar E mais rápido Agora quando for a árvore Vai dar um pouquinho de trabalho, eu acredito Essa aqui também Essa aqui eu tô fazendo pela base Eu tô vendo que ficava aqui Meu Galeguinho, ele é mais jeitoso com essas coisas do que eu, acredito Porque também já trabalhou em muita loja assim, né Galeguinho? É verdade Música Eita, agora é que eu tô lembrando Que levar algumas bolas, gente Que eu tinha tirado lá daquela árvore de Natal velhinha que eu tenho, sabe? E coloquei aqui Então tipo, não vai caber tudo assim não Mas o que der a gente vai dar ajuda Música A árvore, ela vem assim, ó Os galhos menores Por exemplo, essa aqui, tá vendo? Aí ela vem na numeração Número 2, tá vendo? Meu Galegu vai dar uma olhadinha ali Mas acho que não tá não, Galegu, aí Aí a gente vai tentar aqui Ver se consegue Pra guardar ela direitinho, né? É, não sei Ah, tá explicando aqui, ó Numeração Música Ó pessoal, esse montante aqui, tá vendo? A gente juntou Vem um amarradinhozinho E tudo isso aqui é número 2 Aí a gente vai tentar juntar assim Porque aí quando for o ano que vem Fé em Deus, né? O ano que vem não No final desse ano já Aí a gente já fica mais fácil Pra gente se achar É aquela velha história, né minha gente? Pra desmontar Pra destruir É mais rápido Ó Meu Galegu vai tentar Apilar ela ali, ó Pra ver se dá Aí as bolas Umas estão ali Aqui também, ó Os piscas Tu garrabo todo, né Galegu? Ali nas caixinhas Pisca Pronto E ali eu vou dar uma sacudidazinha, ó No tapetezinho da árvore Pra gente guardar também Oi minha gente Bom dia Já é o dia seguinte Pessoal por aqui Ontem eu só desmontei ali Como vocês viram Com o meu Galegu a árvore E pronto A gente foi assistir filme Ainda assistimos quase dois filmes Porque o outro A gente não conseguiu assistir completo não Porque o sono bateu Então gente Aí hoje vou dar uma organizada Aqui na casa Não tá suja Não é muito lelê Mas é só na questão assim De tirar as coisinhas, né De Natal Sai colocando as outras coisas De antes no lugar Deixando a casa bem perfumadinha Então bora pra mais um vídeo E olha como a sala Tá bem assim Séria, né Seca Sem graça Depois que tirou a árvore de Natal Ô meu Deus Como ficou sem nada Até Laurinha estranhou também Então gente O que é que eu vou fazer Vou tirar essas almofadas hoje Colocar pra lavar Vou tirar aqui os enfeitinhos Ó De Natal Passar uma vassoura Bem rapidinho Ó A casa tá limpa hoje Graças a Deus Então é só passar uma vassoura Pra ir tirando os penujinhos Ó Tá vendo Aí gente Laurinha ainda tá dormindo Bora aqui no meu quarto Meu Galegu saiu Ele foi comprar pão Pra gente tomar café Aqui a gente acabou de acordar Aí eu vou aproveitar A gente trocar Essa Esse forro de cama Que já tá sujo Aí vou fazer uma caminha posta Por aqui Aqui no banheiro Tá um pouco escuro Porque eu não acendi as lâmpadas Tudo Vou aproveitar E vou tirar aqui As toalhas Ó Que ainda foi do Natal Aproveita e já coloco Pra lavar também Sim gente Aí aqui ó Na sala de jantar Tá normal Não tem o que fazer Praticamente Deixa eu mostrar pra vocês Os meus amorzinhos Que eu recebi Recebi ontem Aí coloquei aqui em cima Minha gente Olha a coisa mais linda É muito amor envolvido Viu É coisa linda e cheirosa São os produtos da Edlimp Tá pessoal Pra quem não sabe A Edlimp é uma empresa Top das galáxias Aqui no Nordeste Fica situada na cidade De Arco Verde Pernambuco Pensa nos produtos Assim que tem qualidade Tá certo Tudo bem Que eu sou suspeita Pra falar Mas eu falo Porque é verdade São muito bons E o preço gente Olha Top das galáxias Eu vou mostrar aqui Bem rapidinho Pra vocês Ó Pra vocês terem uma ideia Esse aqui Vocês já conhecem né O amaciante carícia Dois litros gente Pensa Aqui ó Eu uso pra fazer Misturinhas pra casa Eu uso pra lavar roupa Pra tudo aqui em casa E esses dois litros aqui Custa menos de cinco reais Vai vendo aí Pra vocês terem uma ideia Esse aqui ó Eu tinha comentado com vocês Num vlog aí Que achava que ele era Mais ou menos uns quinze reais Que é esse aqui É o lava roupas É de limpo Minha gente Isso aqui olha Quem usa a primeira vez Se apaixona Ele é muito cheiroso Meu filho quando vem De serra talhada Sempre usa ele Pra lavar a roupa deles Me lembro também Da minha filha Quando morava Em João Pessoa Levava esse E esse aqui também Que eu mostro já Então é um produto Assim maravilhoso Gente olha Tava nove Nove e oitenta e pouco E centavos Se eu não me engano Esse aqui ó Pensa no produto top E os desinfetantes pessoal São nossa Top das galáxias Esse aqui ó Que veio pra mim É o flor do oriente Mas tem várias fragrâncias As cores O perfume é top Viu? Esse aqui é o pinho gel Pensa na limpeza pesada Aí completa Que já fica perfumada Ele ensabou Ele tira a limpeza pesada Gente pensa Muito bom Pinho gel Aí ele limpa Desengordura Perfuma Porque ele já vem com Já ensabou Sabe? Então é um produto Que é três em um Nossa é muito bom Esse aqui E ele tem também Na fragrância lavanda Gente É maravilhoso também Minhas irmãs Sempre usam deles Aí veio esse aqui ó O limpa vidros E acrílicos É de limpe Vocês sabem né Que eu sempre uso Aqui nos espelhos Na minha mesa de vidro Eu uso também Ali nas portas Janelas de vidro É uma mão na roda De tão bom que é E esse gente aqui ó É o polidor Da Edlimp Muitas donas de casa Por aqui Aqui da cidade Diz galegar O melhor que tem Eu digo Ah eu sou suspeita Pra falar Mas você não tá errada Não Ele é muito bom Aí aqui vem Esse detergente Aqui ó De coco Quando eu não compro No mercado Gente Esses aqui Foi tudo Que eles enviaram Pra mim Tá? Falar nisso Um beijo Pra Dona Edith Pra Tiquinha Pra toda a galera Aí da Edlimp Ó Esse é o de coco Mas quando eu vou No mercado Que eu compro Às vezes Quando eu não compro O neutro Eu compro esse de coco Porque dá pra usar Isso aqui Isso aqui a gente Isso aqui a gente Isso aqui a gente usa Isso aqui a gente usa Muito também Aqui em casa Tanto pra roupas Como também Pra usar muito Nos banheiros Às vezes eu Coloco também Nas calçadas No muro Ali Aí vem também Esse aqui ó Que é o gel de silicone Gente Agora sim O sabão em pasta Da minha filhota Quando ela ia Pra João Pessoa Nossa Às vezes eu até Ficava sem Aqui em casa Que ela levava Ela amava Esse produtinho Aqui Com certeza Se nos Estados Unidos Vendesse Ela visse Ela ia pegar Eu só lembro dela Esse produtinho Ele é muito bom Uma vez Meu filho desencardiu Um tênis branco Com esse produtinho Aqui ó O Tira Manchas Multiuso Edlimp E assim gente O perfume Não vou nem falar Pra vocês Viu É muito perfumado Muito cheiroso Vocês não tem noção E ainda veio também Esse kitzinho aqui De vasilhinhas De plástico Gente Porque que é que acontece Lá na Edlimp Eles tem Todo um processo Gente Eles fazem Reciclagem Lá de plástico Das embalagens Nossa É uma empresa Assim que eu Tenho o maior orgulho De trabalhar Quando eu fui lá Conhecer Eu vou deixar o vídeo Linkado aqui abaixo A empresa Vocês não tem noção De quantos A quantidade de processo De etapa Que é feito Pra poder esses produtinhos Chegar aqui Na casa da gente Assim ó Bonitos Com qualidade Tudo legalizado Tudo certinho E pra deixar a casa da gente Limpa Brilhosa E perfumada Isso é um carinho Minha gente Isso é na verdade Um carinho Na casa da gente Toda feliz da vida Vamos já Deixar a casa limpinha Perfumada E aqui ó Na cozinha Tá um pouquinho Bagunçada Não Meu galete Tirou um pouco Da bagunça E aí Can't help it real, you don't let me make a 3D print Of you You Of you Of you Of you Of you You Of you Of you Of you I shoot in the dark So I miss my target It's a time to move on But I cannot I shoot in the dark So I miss my target It's a time to move on You know I can't So why won't you follow Why won't you follow me home I know I can't make you mine Guess I ran out of time There's no hope for me I fell down the bottom So I fell down way deep But if I can't help it real, you don't let me make a 3D print Of you You 3D print Of you Of you Of you Of you Yeah You Of 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 you Had me down For the count I was on 9-9 all the time Shattered soul You took control But now I'm going bye-bye Bring the fight You took something beautiful And made it something cool It's all that I get from you You're so delusional Now watch me take control I've been running, running from myself Like I'm somebody else Kinda left me alone All the love is gone Now I'm coming around Got a stake in the ground Gonna stick it to you I'm gonna let you go Let you go Let, let you go Let, let, let you go Let, let, let you go I'm gonna stick it to you Let you go Let, let, let you go Let, let, let you go I'm gonna stick it to you Breaking free Finally I paid my dues Now you play the blues Bottom line Bottom line You're out of time Now you're gonna learn What it's like to lose You took something beautiful And made it something cool Something cool It's all that I get from you You're so delusional Now watch me take control I've been running, running from myself Like I'm somebody else Kinda left me alone All the love is gone Now I'm coming around Got a stake in the ground Gonna stick it to you I'm gonna let you go Let you go Eita, minha gente Agora sim, viu? Agora é uma pena Que não dá pra sentir No vídeo O cheirinho Que tá na minha casa O perfume Ave Maria Tá cheirosa demais Isso é tão bom, né, minha gente? Ó, ficou desse jeito Troquei as almofadas Ficaram todas limpinhas E a misturinha, gente Que eu usei aqui no sofá É um pouquinho de água Com aquele amaciante Carícia, tá? Fica bem cheirosinho Nossa, maravilhoso Viu? Pensa, ó Bem brilhoso o piso Tá vendo? Vou nem precisar Passar pano hoje Que tá tranquilo Vocês viram, né? Meu galego já colocou O puff ali do sofá Que eu tinha tirado Pra poder dar Pra colocar a árvore de Natal Então ele já colocou Eu já centralizei mais o sofá Ele colocou também A mesinha palito ali E nela eu deixei Só aquele arranjo de flores Eu acho que tá bom Aí tudo limpinho Coloquei o perfume aí de ambiente Da Edlimp Vocês viram? Agora sim, minha gente Ah, gente, por falar nisso Os produtos da Edlimp Quem for aqui da minha cidade Afogados da Engazeira Sertânia E Guaraci Na rede de supermercado Avistão Tem toda a linha, viu? É só você ir lá procurar Que tem tudo Pra deixar a sua casa aí mais especial E aí E aí Tchau, tchau. Sala de estar já concluída, aqui eu vou só, ó gente, aí o que foi que aconteceu? Eu peguei, juntei o lixinho, apanhei, porque tinha muito glitter, né, muito brilho da árvore, pra não sair espalhando pros outros cômodos. E agora eu vou varrer aqui, ó, a sala de jantar, e vou limpar também, passar o limpa-vidro Zé de Limpa aqui na mesa, que aí já fica de boa. No quarto do meu filho, eu não vou mostrar não pra vocês, porque até o forro da cama tá limpinho, porque ele não tava aqui esses dias, então tá de boa. Música A mesa já tá bem limpinha, ó, pensa num produto, é top, viu, maravilhoso. E é com ele que eu limpo ali, ó, todo aquele vidro, é bem rapidinho, ó. Graças a Deus, ó coisa boa, né, quando a gente sai deixando tudo em ordem, tudo no lugar, é bom demais, né. E ali eu passei o paninho úmido com a maciante, como vocês viram, só aquele paninho assim de um minuto, bem rapidão mesmo. Música 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 Gente, pensa como eu apaixonei aqui no meu cantinho do café, agora, ó, na cor rosa, olha que gracinha ficou. Música Como ficou brilhoso, né, com esse produtinho, a ideia de limpe, esse ali, gente, é o limpa vidro, é o limpa bandeja também, tá. Olha isso, que gracinha ficou. Aí tirei esses pássaros que eu tinha colocado ali no porta-pão, aí deixei eles aqui, ó, eu achei mais bonito, porque ele reflete melhor aqui na bandeja, e coloquei aquele mais delicadinho rosa ali em cima do porta-pão. Aqui deixei as xícaras, ó, na cor rosa, aí, gente, ó, essa visão aí, ó, assim que a gente sai da sala de janta, aí já dá de frente pra cá, com essa visão aí bem bacana. Aqui em cima eu só vou tirar isso aqui, ó, de Natal. Música 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 Ficou fofo, né, gente, o cantinho? E aqui na mesa, gente, tá assim. Eu vou dar uma organizada aqui nessas verduras, nessas frutas que tem aqui, ó, em cima da mesa, já estão todas higienizadas. Fui na cozinha e peguei essa decoração que eu tinha colocado lá, porque lá na outra cozinha a decoração é azul e laranja. Aí, por conta do Natal, eu tinha colocado isso aqui lá e tinha colocado minha chaleira elétrica lá também. Então, agora eles vão voltar aqui pro lugar que é nessa cozinha. Música Música Fruteira organizada, gente, olha quanta manga. Pensa na manga, mesmo que mel, gente, uma delícia. Essa manga aqui não tem agrotóxico nenhum, foi eu que ganhei da minha amiga Teté. Ela enviou pra mim, gente, trouxe do sítio dela. Agora, pensa, acabei de chupar uma com Laurinha. Muito gostosa, acho que os caroços eu vou até deixar pras chacras dos meus irmãos, pra poder eles plantarem lá, porque vale muito a pena. Pensa, nossa, eu fiquei impressionada, viu? É uma delícia, gente, tá incenso, assim, o cheiro de manga bem gostoso. Aqui no Nordeste a gente costuma comer um prato de feijão com um pouquinho de cuscuz ou farinha e manga somente. Eu sei que pra muitas pessoas é estranho, mas quem é nordestino sabe do que eu tô falando. Aqui a gente tem costume de comer feijão com fruta. E olha, vai por mim, é uma delícia. Ah, Maria, chega eu me lembrei da época de infância. Eu vou tirar essas bolinhas de Natal pra guardar, vou tirar isso aqui, ó. Botar pra lavar essa peça, né, que sempre pega um pozinho. E vou limpar aqui a mesa, o balcão. Aí a limpeza aqui do balcão, gente, eu vou fazer com esse multiuso aqui, ó. Já fui pegar ele ali. Quando eu vejo você dança e o momento vem, quando eu fallo e o tempo vai lentamente. Eu fallo em você. Eu fallo em você. Ei, eu gostaria de te mostrar mais. Porque, baby, você merece mais. E aí, eu gostaria de te mostrar mais. Finalizei já, gente, por aqui. Graças a Deus. Nossa, eu tô tão feliz. Eu já tava com a saudade danada do meu vaso aqui, ó, em cima da mesa. Tava com saudade também da minha fruteira aqui no cantinho, ó. As coisinhas, gente, de Natal, a gente guardou nessas partes aqui, ó, de cima. Porque a gente só usa uma vez no ano, então fica guardadinho aí de boa. E agora bora lá pro meu quarto trocar aquela roupa de cama. Eu sou anu. Eu sou anu. Eu sou anu. Eu sou anu. Quarto finalizado, né, gente? Colocando tudo no lugar depois da ideia das festas de Natal, de final de ano, ó. Aí eu aproveitei, ó, e passei também um pouquinho da misturinha aqui, ó. Passei aqui nessa parte da bancadinha todinha, já tá bem cheirosinha, gente. Passei também aqui na minha cadeira, né, porque a gente senta todo dia aí. Aproveitei e limpei. E aqui, como vocês viram, deixei a almofada ali do mesmo jeito que tava as rosas, na cor rosa. As mesmas que estavam também, porque aí eu montei essa caminha posta, que ela é um azul com rosa. Deixei as mesmas almofadas também rosinha ali. Coloquei aqui esse lençozinho, gente, ó, azul. Que deu um destaque aí bem bacana, eu gostei muito. E tá assim, agora aquele perfume bem cheirosinho. Só gratidão, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui no banheiro, ó. Mas é, como é bem rapidinho, não tem como nem o que mostrar muito. Vou só tirar ali as toalhas, aí eu já mostro pra vocês. Pra depois eu dar de conta ali de fazer almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, pessoal, vamos ver ali o resultado do banheiro. Eu aproveitei, ó. Tem umas toalhas azuis, aí eu coloquei pra poder combinar com a caminha posta daqui que hoje é azul com rosa. E como eu não tinha tapete azul, né, gente? Ou na cor rosinha. Aí eu resolvi colocar esses aqui, ó. Foi recebido de uma seguidora aí artesanal, ó. Eles são bem fofos. Ficou bem delicado aqui. Na verdade, essa parte daqui é de colocar aqui em cima do vaso. Mas aí eu resolvi deixar aqui. Eu acho que fica melhor. Porque aí quando a gente sair daqui do box, tomando banho, aí seca o pé aqui. Porque o tapetinho eu coloquei ali, ó. Onde dá saída pra o jardim. E ficou assim, gente. Vásico mesmo, ó. Tirei as coisas de Natal, coloquei esse vasinho aqui. As toalhas, ó, azuis. Aqui ficou como tava mesmo, ó, na prateleirinha. E o banheiro também tava limpo, tá, gente? Eu só fiz mesmo passar um paninho úmido com amaciante aqui na bancada. Já ficou bem perfumadinho. E mudei ali os perfumes da bandejinha, ó, ali do lado. Aí coloquei essas flores azuis aqui, ó. Pra combinar. We can go anywhere you like and do anything you want, anything you want. Cause every day is something new. If I spend it with you, with you, with you, with you. Oh, I want you right now. Oh, I need you right now. E como vocês viram, gente, tá tudo limpinho por aqui. Tudo ok, né? Aí ali, ó, na cozinha, aqui no jardim também tá limpo. Olha o sol, gente. Tá bem quente. Vocês perceberam aí, ó, que eu aproveitei. Já prendi meu cabelo, prendi minha franja, que a pessoa não tava aguentando, não. Tá muito sol, bem quente. Só que tá ventiladinho também. Aí aqui, ó, bora ver aqui na cozinha. Que aqui ainda tá bagunçado. Ainda não mexi com muita coisa aqui, não. Porque eu aproveitei, gente, dei uma pausa e fui adiantar aqui o almoço. As plantas que são naturais, elas estão todas aguadinhas, gente. Olha que lindeza, ó. Árvore de Natal, eu já comecei a tirar aqui umas bolas. Vou tirar ela daqui, guardar, organizar tudo. Tirar essas coisas aqui de Natal. Só que eu só vou fazer isso depois do almoço, viu? Porque eu dei uma pausa pra começar aqui na comida. Ó, já cozinhei umas batatas. O vídeo não ficar muito longo, gente, aí eu vou mostrar o almoço pra vocês quase pronto já, viu? E comecei a trazer umas coisinhas aqui, ó. Que é o que eu vou voltar com a decoração na cor azul e laranja. E por aqui, gente, graças a Deus, já temos o almocinho pronto. Vou mostrar pra vocês. Já foi batido um bolo, vou mostrar também. Já foi feito até a calda pra ele. A pia, gente, eu tirei só o grosseiro daqui, ó. Porque vai juntando mosca, ó. Ó, onde a bichinha sumiu. Ó, tá vendo? Então a mosca fica arrudeando e eu fica agoniada. Eu tirei só o grosseiro mesmo, ó. Tá vendo que a pia tá suja? Aí aqui, gente, foi um bolo. Fiz novamente... Eu não, foi Laurinha que bateu. Terminou de bater. Agora eu vou levar no forno, que eu acabei de tirar a carne. Já coloquei ali na outra cozinha. Aí Laurinha bateu esse bolo de cenoura. E quis com a calda de chocolate. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O nosso almoço, gente, já fiz em grande quantidade. Porque aí garanta a janta, né não? Uma farofinha, gente. É daquelas farofas prontas de costelinha. Só que aqui eu ainda coloquei tempero, sabe? Linguiça calabresa. Coloquei milho verde. Coloquei alho, cebola. E aqui, ó. Um arrozinho mole. Olha que delícia, gente. Olha o panelão que eu já fiz. Isso aqui todo mundo ama esse arroz e come muito. Porque ele é um arroz bem leve, sabe? Ó. Delicioso. Tá tão cheiroso. Aí eu aproveitei e fiz essa panelada aqui de macarrão. Isso aqui, ó. Eu coloquei mussarela por cima. Acabou de estar desmanchando. Então eu ainda deixei o fogo ligado. Deixa eu desligar aqui. E aqui, gente, ó. Um pouquinho de purê. Que os meninos amam também. E aqui foi a calda de chocolate que Laurinha fez. Pra colocar no bolo. E aqui, meus amores, foi a carne. Eu coloquei nessa vasilha grande, gente. Porque no começo ela fica grande e depois murcha, né? É uma carne suína daquela, gente. Que já vem temperadinha. Pensa na delícia. Então agora nós vamos almoçar. Oi, gente. Pós-almoço já, minha gente. Graças a Deus o almoço tava tão gostosinho. A gente comeu bem. Eu nem trouxe o resto das comidas pra botar aqui em cima do fogão, gente. Porque o que é que acontece? Ele ainda tá sujo. E aí E aí Tchau, tchau 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 E olha a alegria da pessoa Tchau Concluí aqui, minha gente Agora sim Aqui na cozinha, gente Eu só tive que passar o pano, né? Porque vocês sabem Cozinha não tem jeito Aqui onde eu fiz as refeições, né? Aí eu passei o pano Só tava também mais sujo aqui, sabe? Tipo do fogão pra cá Ali onde fica ali as cadeiras Não tava tão sujo não Mas como eu já tava passando Aproveitei e passei rapidamente por ali também Tá? Aquele perfume, minha gente Por aqui Ave Maria Pensa que agora a pessoa tá mega feliz, né? Depois quando termina Aí é só alegria, né não? Vou agradecer imensamente A dona Edith Que me enviou esses produtos da Edlimp Um cheiro bem grande, dona Edith Pra senhora A senhora sabe o quanto eu lhe admiro O quanto eu lhe quero bem E nossa Como é que a pessoa não fica tão feliz, né gente? Com uns produtos desses, né? Ali no jardim, gente Quando eu passei a vassoura ali Isso é o que eu nem gravei pra vocês Nossa, mas vinha um cheirinho tão bom Ali do banheiro, sabe? Da janela da cozinha também A casa quando tá limpinha é assim Onde a gente sai andando Aí fica aquele cheirinho gostoso De limpeza, né não? Tô feliz, gente Tudo agora no lugar Graças a Deus, né? Ó, gente, o brilho aqui do cooktop Tá vendo? Cês viram, né? Detergente da Edlimp E aquele multiuso também Aqui, ó Eu deixei as decorações igual tava antes, pessoal Só mudei aqui Coloquei essas duas vasilhinhas de vidro aqui Que é um azul bem clarinho, suave Coloquei essa plantinha ali do lado E do mais, eu acredito que era tudo do jeito que tava Ó, a mosca Aí tá assim, gente O liquidificador tá ali na pia Que tem uma loucinha após almoço Pra meu galego lavar Só que ele foi tirar um cochilo Laurinha também Ah, gente, eu esqueci de falar pra vocês Quando eu tava aqui, ó Fazendo o almoço Aí meu galego me ajudou, viu? Ele foi tirar a árvore de Natal Foi tirar os enfeites daqui Foi limpar, foi guardar Laurinha bateu o bolo Aí eles tão dando um cochilinho ali Aí mais tarde é que ele lava a louça Mas também não tinha muita não Porque ele ia me ajudando e lavando Quando eu ia sujando Pra não acumular E ficou assim, gente Do mesmo jeito que tava Só que Só esse porta-prato aqui, ó Que eu não tinha Aí como não tem mais coisa de Natal E eu não tenho um pratinho azul Aí eu coloquei esses branquinhos aqui, ó E ficou desse jeito Ó o brilho da cuba da pia Vocês viram, né? Eu passei a pastinha de limpe E do mais, graças a Deus Tá tudo ok por aqui Ó, gente, o brilho, tá vendo? Graças a Deus Coloquei um tapetinho limpinho aqui Aqui também limpei as cadeiras Tá bem limpinho O desinfetante, gente Que eu usei hoje Foi esse aqui, ó Chuvas de rosas Pensa no bichinho cheiroso E ali, ó O jardim Ó como tá bem limpinho Nossa, um perfume tão gostoso, gente Quando a gente chega aqui Aí já é aquele cheirinho bom Que a gente sente, ó Ali pro banheiro e tudo E aí 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 E aí